Olha pessoal, ali a gente consegue ver a princesa dominante exercendo a dominância sobre os operários da colônia. E aí, é beleza que acompanha o meu canal? Tudo bom com vocês? Estou aqui, depois de muito tempo, mais uma vez, pra gravar um vídeo pra vocês de um conteúdo prático aqui, vamos dizer assim, do nosso meliponário do Projeto Abelê no Mundo Afora. Pra quem ainda não sabe, pra quem acompanhou, está assistindo esse vídeo sem saber do tema, estou aqui pra mostrar pra vocês o processo de acompanhamento de uma divisão de bugia que foi feita com essa caixa-mãe aqui, ó. Tá vendo essa caixa aqui atrás? É a caixa-mãe que a gente usou no processo de divisão um por um. O que significa divisão um por um, Gabriel? É na divisão um por um de abelha sem ferrão, que a gente utiliza todos os componentes biológicos de uma caixa só, de uma caixa apenas, pra dar origem a uma caixa filha. Então a gente usa apenas uma caixa-mãe no processo de divisão um por um, por isso que é chamado de um por um. Uma caixa dá origem a outra caixa, tá? A gente tem processo de divisão dois por um, que usa duas matrizes, três por um, usa três caixas-mãe, e por aí vai, são vários processos de divisão diferentes, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o acompanhamento desse processo de divisão um por um, que foi feita dois dias atrás. A gente teve ontem um problema com formigas, então a gente teve que fazer uma recuperação dessa divisão, só que ela está muito avançada. Eu vou mostrar pra vocês o processo de nominância feromonal da princesa, que já está ocorrendo dentro dessa colônia, e o processo de construção das próprias operárias que já iniciou. Tem muitas operárias já devotas dessa colônia, que já foram conquistadas pela princesa. Essa princesa está muito avançada, é uma princesa muito forte. A gente selecionou cinco princesas da caixa-mãe, colocamos as cinco aqui dentro, e por uma disputa, a mais forte e a mais conquistadora conseguiu reaver essa colônia, e agora ela já está exercendo dominância sobre as operárias. Vamos acompanhar agora, vamos dar uma olhadinha por dentro da colônia, pra saber como ela está. E antes da gente ir direto pra ver como está essa colônia por dentro, é importante um aviso aqui pra vocês, tá? Sempre que a gente faz um processo de divisão, é muito importante a gente deixar essa colônia filha, se adaptar nesse processo, nesse período de pelo menos uma semana após o processo de divisão, e não realizar a abertura da colônia. Eu estou fazendo a abertura da colônia aqui pra mostrar pra vocês o processo de acompanhamento dessa divisão, só que eu aconselho que vocês não façam isso. Utilizem o acetato pra conseguir olhar por cima do acetato e verificar esse processo de acompanhamento. Aqui, como esse acetato que eu estou usando ali é um pouco leitoso, vou ter que abrir só um pouquinho pra mostrar pra vocês essa conquista da princesa, a dominância feromonal que a princesa já está realizando, pra que vocês aprendam a identificar essa dominância, e aí nas divisões de vocês possam fazer essa identificação também, e o correto acompanhamento das divisões pra saber se está tudo ocorrendo bem, ou se vocês vão ter que intervir porque tem algum problema com a divisão, tá bom? Bom, vamos acompanhar agora essa colônia por dentro, pra gente ver esse trabalho de conquista dessa nova princesa, e como já está a colônia depois de dois dias da divisão. Acompanha comigo! Ó, pessoal, aqui está a caixa filha da divisão, tá? Vou mexer com muito cuidado pra que as operárias não se sintam ameaçadas. Vamos tirar aqui o plástico preto de proteção. Ó, a gente já consegue perceber o movimento de algumas operárias. Como eu falei, ó, o plástico leitoso impede um pouco a nossa identificação dessa colônia por dentro, tá? Mas a gente tem trânsito de entrada e saída de operárias aqui, são poucas operárias que ficaram na colônia, mas ainda assim tem um número bom de operárias. E aqui na parte interna, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. A gente tem aqui as operárias já trabalhando na colônia, e a gente tem uma princesa já dominante conquistando essa colônia. Deixa eu ver se essa princesa aparece pra gente. Olha aqui, ó, aqui no cantinho a gente consegue observar, ó, duas operárias se alimentando, tá vendo? Isso daqui é um comportamento de aceitação das operárias da colônia. Elas estão auxiliando as operárias mais jovens que estão nascendo, né, as mais velhas auxiliando as mais jovens no processo de alimentação, que é comum acontecer com operárias que acabaram de nascer na colônia. Ó, tem células abertas aqui, ó, operárias limpando células que já foram abertas, de abelhas que já nasceram. Outras células abertas aqui, os discos já nascentes. Olha, pessoal, ali a gente consegue ver a princesa dominante exercendo a dominância sobre as operárias da colônia. Conseguiram ver, ó, a atividade dela bem acelerada, essa característica de uma princesa já dominante. Quando ela passa perto das operárias, há uma espécie de cortejo das operárias pra essa princesa. Olha lá, ó, ela andando de um lado pro outro da colônia. Essa colônia é recém-dividida aqui das bugias, ó, e a gente já tem a atividade de uma princesa extremamente dominante. Ela está espalhando o feromônio pela caixa toda, tá vendo? Ela andando em todas as regiões da caixa, batendo as suas asas, ó. Ela está espalhando os feromônios corporais de princesa, de rainha, e ela está conquistando essa colônia, conquistando a dominância feromonal da colônia, e essas operárias já são devotas dessa princesa. É isso aí, pessoal. Mostrei pra vocês rapidamente aqui o interior da colônia. Não me prolonguei muito justamente pra evitar que as abelhas passem por um estresse, agora principalmente nesse período de pós-divisão, né? Que elas estão ainda se adaptando à nova princesa, que a princesa está dissipando os feromônios pela nova caixa. Se a gente ficar abrindo muito, a gente interfere nessa conquista feromonal da princesa, porque os feromônios são muito voláteis, eles acabam se dissipando no ar facilmente. Se a gente ficar abrindo a caixa, a conquista dessas operárias pela princesa fica muito mais dificultada. Então, pra gente facilitar a aceitação dessa nova colônia, a aceitação da princesa na nova colônia, e, consequentemente, uma estruturação mais rápida dessa nova colônia, a gente tem que manter ela fechada, principalmente nesses dias ou na primeira semana após a divisão, tá bom? Abri aqui pra mostrar pra vocês como acompanhar esses principais fatores depois da divisão. Você é importante utilizar nas suas divisões o acetato na parte de cima, o acetato de coloração transparente, que seja facilitada a observação por cima do acetato, justamente pra evitar essa abertura da colônia. E observando por cima do acetato, o que você tem que ver depois da sua divisão? Depois que você realizou o processo de divisão, nesse segundo, terceiro, quarto dia após a divisão, nessa primeira semana, quais são os fatores que você tem que observar pra saber se está dando certo a sua divisão? Primeira coisa, se a princesa está com esse comportamento de dominância feromonal, que é quando a princesa está correndo por toda a caixa, batendo rapidamente as asas, e com esse aspecto de corrida mesmo, ela anda rapidamente por toda a caixa, por cima dos discos, passa por entre as operárias, e quando ela chega perto das operárias, a gente consegue perceber esse cortejo que aconteceu aqui, que eu mostrei pra vocês. Além disso, as operárias se alimentando, como eu mostrei pra vocês nesse vídeo também, também é um sinal de que a divisão está dando certo, que as operárias mais velhas estão auxiliando as operárias mais jovens nesse processo de nascimento da colônia. Além disso, as operárias limpando as células de cria já vazias, que são as células que outras operárias jovens já nasceram. Esse comportamento também é um comportamento característico de divisões recentes em que estão sendo aceitas a nova colônia, que é as operárias estão aceitando essa nova colônia como colônia delas mesmas, sua colônia própria, já estão trabalhando pela colônia. Esses principais fatores, quando a gente avalia logo após a nossa divisão, aqui já está no segundo dia, nesse segundo dia a gente já conseguiu acompanhar todos esses fatores, o que mostra pra gente que essa divisão está caminhando pra ser uma divisão excelente, é uma divisão que está apresentando padrões muito bons, e são esses padrões que vão mostrar pra gente se está tudo certo ou não. Nesse caso, é importante manter a alimentação, eu estou alimentando elas com xarope, essa alimentação vai continuar fornecendo alimento pras mais velhas oferecerem pras mais jovens, e já já, essa alimentação que eu estou fornecendo, tanto o bombom de pólen quanto o xarope, que vai auxiliar na construção das primeiras células e aprovisionamento, que é oferecimento de alimento pra essas primeiras células e posteriormente pra possibilitar a postura dessa nova princesa que vai se tornar uma rainha, tá bom? Nesses próximos dias a princesa vai realizar a cópula dela, depois que ela dominar feromonalmente a colônia, ela vai começar a emissão de feromônios de reprodução, vai atrair novos machos, esses machos vão copular com ela, e depois da cópula ela já começa os trabalhos normalizados de uma rainha e uma colônia, tá bom? Então esse processo aí de uma semana depois da divisão, é importante a gente ficar sempre com esse acompanhamento, oferecendo alimentação à medida que elas vão consumindo, pra que a gente possibilite uma recuperação rápida dessa nova colônia após o processo de divisão, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessas informações que eu passei pra vocês, a partir de agora, utilizem essas informações aí no meliponário de vocês, que vocês vão perceber resultados muito bons e certeza nas divisões de vocês, tá bom? Um grande abraço então do maior abelhudo de todos, e até o próximo vídeo, o próximo conteúdo aqui no canal, abelhando o mundo afora. Lembrando, se você gostou desse vídeo, compartilhe o vídeo pra vários amigos seus que gostam de meliponicultura, ou pessoas que possam se interessar pela criação racional dessas abelhas sem ferrão aqui, que são abelhas fantásticas, as nossas bugias e também todas as outras espécies que eu crio aqui no meliponário, tá bom? Compartilhe o vídeo, se não está inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar mais conteúdos como esse, e curte esse vídeo se você gostou das informações, tá? O maior abelhudo de todos vai ficando por aqui, um grande abraço, e até o próximo conteúdo aqui no canal, pessoal, fui!